Então, senhores vereadores, e as pessoas que nos honram com a sua presença na noite de hoje, quem está mentindo? É o prefeito ou os funcionários? Vieram aqui mentir. Quem está mentindo? Alguém está mentindo? Onde está a verdade, vereador Renato Crandes? Ou era uma conversa só para nós assinarmos a folha de pagamento, cujo procurador jurídico dessa casa, indicado pelo vereador Ari Miller, deu um parecer contrário? E parecer contrário não se discute, vereador Ari Miller. O senhor disse, quando há um parecer contrário do seu procurador aqui da casa, o senhor vota sempre a favor do procurador. E nós não podemos, vereadora Rose, questionar o parecer do nosso procurador jurídico, sou pena de ter que demití-lo, porque aí nós não podemos mais confiar na sua palavra, no seu trabalho. Dito isso, senhoras vereadores, senhores, quero parabenizar o vereador Tuco, pelo seu trabalho, vereador Tuco, em prol dos pobres, dos oprimidos, dos menos favorecidos e daqueles que não têm nada. Eu estava em Porto Alegre, me ligaram, ali dos trilhos tem um pessoal conhecido ali, me ligaram. Márcio Miller, onde o senhor se encontra? Estou em Porto Alegre. Tu teria que vir agora aqui, que o vereador Tuco está embrenhado no meio de 20 brigadianos, defendendo a população carente. Parabéns, vereador. O senhor tem a minha admiração. O senhor trabalha pelos pobres. E não é como essa administração, como eu já falei semana passada. que ela não está trabalhando para os pobres. Não sei para quem essa administração trabalha. Porque o lixo atingiu todos. O repasse para o lar do menor, para o abrigo Menos Jesus de Praga, atendeu pobres. A falta de convênio no projeto de casulo, atingiu pobres. A paralisação do arroz em São Miguel atingiu, até agora, pobres. E por aí vai, vereador Renato. Até vou escrever uma coluna que sabe, justo, veríssimo, odeia pobre. É o que se passa, vereador Tuco, no atual governo. E infelizmente, por isso eu lhe dou os parabéns. Pena que eu não pude ir lá. Eu estaria lá, na defesa dessas pessoas. A brigada militar fez o trabalho dela. Cumpriu uma ordem judicial. Mas não ter para onde levar as pessoas. Onde nós estamos, vereador Tuco? Onde nós estamos? Além dos pobres, são as crianças. Que estão sendo atingidas. Pela situação. Posta. Pelo governo. Vereador Ari. Eu já disse aqui da tribuna, que eu não sou fã. Do governo do Percival. Eu achava o governo do Percival péssimo. Mas eu acabo tendo que admirar o governo do Percival. Porque a gente vai, no decorrer do tempo, vai sabendo. As coisas vão sendo desmontadas. Existe um projeto na EMEI Barra Estação. Sete meses e não foi inaugurado. Não foi aberto para a comunidade. E o secretário municipal de educação, vereador Tuco, disse que queria fazer mais duas EMEIs. Quatro até o final do ano. Não consegue inaugurar uma para fazer quatro. Mentiras e verdades. Você já falou, né, vereador Tuco, sobre esse assunto. O que é mentira e o que é verdade? Mas alguém mentiu para nós, vereadora Rose. Alguém mentiu para nós. Não sei quem. Se foi o prefeito que mentiu para o jornal. Se foi os funcionários mandados aqui que vieram para mentir. Por hoje era só. Que a voz está no fim mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri